Como é que é minha gente? Estamos de regresso para o resumo de mais uma live stream, de mais um dia de emoções do nosso postão. Talvez esta é uma stream um bocadinho mais curta, malta, mas que teve a conquista de mais um troféu, nomeadamente a Taça da Liga. Estamos aqui com o resumo base do que tem acontecido. Como podem ver já temos um novo melhor marcador aqui, Jankovic, a mão. Continuam a dar o que falar, grande a mão. Em termos de resultados então no dia de hoje, malta, o que é que nos aconteceu? Tínhamos ficado no último vídeo que eu não cheguei a mostrar resumos nos dois jogos do Rio A, porque eu até mostrei aquela curiosidade dos golos e do pênalti falhado. Arrancámos a live com um jogo para a Taça da Liga, nomeadamente a Académica de Coimbra, no qual cumprimos o favoritismo. Ganhamos aqui 2 a 0, primeiro golo feito pelo Augusto Inúrzi. Vamos esperar que isto carregue. Eu acho que isto vai ser aqui o negativo. É, temos que esperar aqui que os golos carreguem. Nem demora assim muito, nem demora assim muito. Aí está. Uma jogada em bom beijo, seguindo o cruzamento do Méndez e Urzi, uma tola dona lá para dentro. O segundo golo. Isto aqui eu não queria que tirasse daqui. Foi na sequência de um pontapé de canto. Diogo de enchimento bate o canto e lambe. A lambe é lá dentro. Uma lambida é lá dentro. Ele no lance anterior tinha lambido fora. E agora aqui a lamber dentro. Foi um jogo de sentido único. Uma vitória justíssima, querido, a nossa equipa por 2 bolas a 0. E que nos deu o carimbo para a Taça da Liga. Como podem constatar aqui, Taça da Liga... Já vamos lá. Foi a nossa conquista. Ganhámos a Taça da Liga. No campeonato tivemos o fecho do ano civil de 2026 na Vila das Abes. Outro jogo de sentido único. Este pode-se dizer mesmo que foi de sentido único. O Abes nem rematou. Também uma vitória por 2 a 0. As vitórias, quando houve, têm estes domínios. A maior parte das vezes pecam mesmo por escassas. E depois também temos os avançados que andam muito apagados. O primeiro golo foi o Jankovic. Se conheceu de uma jogada em que ele dominava a bola ali. Não sei se foi com a Tomateira, de qualquer que foi. Mas dominou ali a bola e botou a bola lá para dentro. O segundo golo, a Mandra agora. Eu creio que ele foi... Mandou uma bujarda. Exatamente. No coração da área. Uma bujardona lá para dentro a fechar a partida. Já muito próximo do fim. O 2 a 0. Tiveram uma expulsão ali o Desportivo das Abes. O que também não ajudou obviamente ao jogo deles. Arrancámos o ano de 2027. Com um empate no Dragão, malta. Podíamos muito bem ter saído daqui com os 3 pontos. Como podem ver, fizemos o dobro dos rematos no Porto. Os rematos que o Porto, tanto nos rematos como a baliza. Sinto que fomos uma equipa muito coesa. No entanto, o Porto começou a ganhar um golo do Stefanovic. Acho que foi talvez um mau posicionamento do meu guarda-redes. O meu guarda-redes aqui muito mal posicionado. Stefanovic passa ali por uma defesa direita. E depois completamente aqui à solta. Stefanovic a rematar para o golo. O empate surge no início da segunda parte. Nossa equipe entrou muito bem na segunda parte. Jankovic com um grande arramato aqui. Tira da frente o defesa e puma lá para dentro. Areola ali a pedir moral, mas não conseguiu. Pontapé de canto. O Porto chega à frente outra vez. Pontapé não, foi de Libre. Mais terrena ao segundo poste. E nós também de Libre. Um Libre marcado ao meio-campo. Nirvana, Vato Libre e César Montes ali. Sem marcação nenhuma a fazer o empate 2x2. Os descontos de referir que tivemos pelo menos duas oportunidades claras de golo para fazer o 3x2. Infelizmente não apareceu. Um empate no Dragão que prejudica as nossas aspirações na luta ao título. Neste momento estamos a 4 pontos, teoricamente, do primeiro lugar. Que está a ser ocupado pelo Sporting e pelo Benfica. Que tem o jogo a menos ainda, mas que vai efetuá-lo. Depois tivemos o jogo com a Académica. Onde ganhámos por 2x0. Mais uma vez um jogo de sentido único. E que o Jankovic, como podem ver, já estão agora aqui a perceber porquê que ele está a ser o nosso melhor marcador. Acho que aqui não há dúvida. Porquê que ele está a ser o nosso melhor marcador. Ele está a marcar em todos os jogos um grande arremate. A entrada da área, Jankovic. Grande sacão. E depois, na estreia, Zamponi a molhar aqui a peninha. Ia que fazer um golo. Também um remate. Este já dentro da área. Zamponi a fechar ali o jogo em 2x0. Foi na estreia dele. Ele entrou. Ele nem foi titular. Ele entrou. Ou foi titular. Já nem sei. Foi titular. Até acho que foi titular. Onde é que ele está? Zamponi foi. Foi titular. Foi titular sim, senhora. Depois recebemos o Santa Clara para a Taça de Portugal. Mais um jogo de sentido único. Não foi tão claro o domínio aqui. Inclusive, eu fiz a rotação. Rodei a equipa, como podem ver. Não é uma equipa assim muito comum ver. Comissar a Obmalta. Foi uma corrida desde a saída. A nossa pequena área. A lembrar um pouco o mal. Só que aqui não houve fim. Está aqui. Aqui foi mesmo. Se formos a ver. Eu até vou pegar o lance um bocadinho aqui mais atrás. De onde é que ele pega a bola. Olhem. Ele pega a bola aqui. Reparem. E depois. Segunda. Terceira. Quarta. Embalou. Embalou. E ninguém mais o parou. Comissar a Obmalta. Ele correu à vontade. 80 metros com a bola. À vontade. 80 metros de corrida com a bola. E depois não falhou num para um. Não trameou. E marcou o golo que nos deu a taça. Nos deu a taça. Nos deu apuramento para a taça. Era bom que fosse o golo que nos desse a taça. Recebemos depois. Recebemos não. Fomos à Chopin. Apanhámos muito neboeiro. Porque houve muito pouco lance. Se calhar o jogo estava mesmo sobre neboeiro. Marcámos curiosamente no primeiro lance que houve do jogo. Foi logo o primeiro. Foi um remate do anal. Furou ali a cavidade. Chamada baliza. Grande arremate aqui. Recebe. E põe-me lá para dentro. Anal. Foi um jogo com muitos poucos lances. Foi um jogo muito pobrezinho. Muito pobrezinho. Taça da Liga. Apanhámos o Vila Franquense. Curiosamente. Uma equipa da 2ª Liga. Nas minhas finais. Impressionou-me bastante. Ganhámos 3 a 1. Mais um jogo de sentido único. Rodei também. Como podem ver. Apostei um pouco na mesma equipa que jogou na taça. Fiz um pouco o manter. Mantive o 11 da taça para este jogo. O primeiro golo surge na sequência de um ponto a pé de canto. O próprio Inunhas com uma petardada. Eu na live. Se quiserem. Para quem acompanha a live. Ou quem quiser ir rever na Vodolaide. E eu a dizer. Quando o Inunhas faz isto. Eu estava a dizer. Circula. Circula. E ele circulou. Circulou a lá para dentro. O que depois já. É bom. Não é? Depois fizemos o 10 a 0 por Andrés Mendez. Um remate. Talvez até. Do que estávamos a ver. Foi talvez o pior remate. Talvez um dos piores remates em termos de força. Mas. Cheio de intenção. Cruzado. Remate cruzado está muito forte no FM. Os remates cruzados são muito difíceis de defender. Ian Covites. Mais uma vez. Como podem ver. Agora aqui. Percebem porque é que ele está a ser o nosso melhor marcador. Está sempre a molhar a perna. Pumba. A molhar agora de cabeça. E depois. Já no final do jogo. O João Vigário. Lembrou-se de estragar aqui. O. O resultado limpo. E João Vigário aqui a chutar. Plena intenção. E a fazer o 3 a 1. O golo de honra aqui. Para o Vila Franquense. Na final. Como vocês sabem. Eu não joguei. Eu. Eu sou aquele treinador que ganha as finais. Eu não jogo finais. Eu ganho finais. Foi eu. Marcado por um único golo. Golo do Machuca. Ponta pé de canto. Golo na sequência. Ponta pé de canto. Mas fomos a equipa superior. E tivemos. Mais que oportunidades. Até de fazer o 2 a 0. O resultado até. Pocou por escasso. Mas machuca aqui. A fazer um grande golo de cabeça. Já para o campeonato. Ocorreu o oposto. O Sporting vai ao Bessa não jogar. Como podem ver pelas estatísticas. Eles não jogaram. No entanto. Logo no reatar do jogo. Foi logo o primeiro lance do jogo. Tiraram o choricito. O homem ganhou um ressalto com a. Com a quiloage. Como podem ver. O meu gajo corta a bola. A bola bate-lhe na quiloage. Um para um. Polata. A marcar. De resto. Opa. Foi só um jogo. Foi um jogo de sentido único. Como podem ver pelas estatísticas. Só que não marcámos. Não concretizámos. E acabámos por ver o jogo. Foi o último jogo que marcou a live. E que me deixou um pouco. Um pouco aseado. Por causa da. Da posição que nos deixa na tabela. Agora estamos a 4 pontos de Sporting. E estamos a perder em confronto direto. Com o Sporting. Em termos de transferências. Desculpem aqui as minhas paragens. Porque estão lá fora. A gritar. A gritar Porto. 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 Já devem imaginar. Porquê que estão a gritar Porto. Porque o Porto perdeu. Não foi. Porto perdeu. Bem. Em termos de. Transferências. Malta. Tivemos. Tivemos transferências no mercado de inverno. Algumas já conhecidas. O entrada do puto Daniel Fonseca. Ponta de lança. A entrada do Zamponi. Que já o viram a marcar. Inclusive. Médio ofensivo. Muito máquina. Perfeccionista. Eu quero num futuro muito muito próximo. Já utilizá-lo para orientar. Era ótimo. Se eu conseguisse orientar. Com esta personalidade. E. Um terceiro jogador. Já estava na minha lista. Apontado. Passa e a Lidys. Os colossos europeus. Começaram a fazer proposta por ele. E eu disse. Olha. Vamos lá. Nem pediu muito. Para a qualidade dele. Pedeu 160 por mês. Ele aceitou-me a mim. Rejeitou. Manchester City. Atlético de Madrid. Rejeitou esses. Esses clubesitos. São clubesitos. Não é? E veio aqui para o nosso grande bovista. Estou a trabalhá-lo para a avançada interior. Neste momento. Ainda tenho muito trabalho. É tipo. Vou fazer o mesmo trabalho com a mão. No entanto. Eu vou aproveitar. Obviamente. Ele a ponta de lança. Se precisar. Ou até. Médio ofensivo. Porque ele faz médio ofensivo. Tem grande visão de jogo. Ele faz tudo. É muito completo. É o dito avançado completo. Podemos dizer. Vamos aqui considerar. É o tipo avançado completo. Em termos de vendas. Tivemos uma venda. Saída do Angel Torres. Por 30 milhões. Para o Nápoles. Angel Torres. E foi por isso que fui buscar o Passi Alidis. Porque não tinha orçamento para transferências. Tinha para aí 5 milhões. Vendi o Angel Torres. Saiu o Angel Torres. E fui buscar aqui o Passi Alidis. Ainda temos aqui algum dinheirito. 19. 19. 95. 20 milhões. Ainda não fechou o mercado. Mas em princípio. Não vou mexer mais. Depois temos essa ida do Renato Moreira. Temos uma entrada já para a próxima época. Malta. Também. O Arsenal. Fez proposta por 80 milhões. Por este gajo. 80 milhões em final de contrato. Mas eu disse. Não. Tu vens em final de contrato. Bem a custo zero. Vai receber 600 mil euros por mês. Vai receber bastante. Mas. Punta de lança com recomendação a 100. É de Neville. Malta. Que também pode jogar avançado interior. É a minha vantagem. É ter jogadores que podem jogar avançado interior. Posso até adaptá-lo a este lado. Punta de lança com muita criatividade. Há outra coisa. Que eu também poderei ponderar. Colocá-los a jogar. Que é falso 9. Eu ainda tenho que experimentar o falso 9. Eu não sei até que ponto é que o falso 9 aqui não resultará. Jogar aqui com o falso 9. No entanto. Como vocês sabem. Eu não tenho assim muitos jogadores. Por exemplo. O Alland. Ele não é muito dotado. Para ser falso 9. Ou se calhar até é. Ele tem visão de jogo de 15. Se calhar até é. Se não é que o falso. Eu não sei até que ponto é que o falso 9 está muito dotado para a finalização. Eu tenho que. E aí eu vou ter aqui que explorar um pouco os rolos. Eu tenho só explorado o ponta de lança. O avançado trabalhador. E o avançado completo. Nomeadamente atacar. Rolos de finalização. O próprio avançado trabalhador. Não tenho estado muito. Muito satisfeito com ele. Com o avançado trabalhador. Se eu sincero. O que tenho explorado mais é mesmo o ponta de lança. Mas se calhar o falso 9. Talvez não seria. Não seria uma ideia. Ou até o ponta de lança fixo. Ou até o ponta de lança fixo. Ver até que ponto é que nós conseguimos meter o ponta de lança fixo a xixar. Mas o ponta de lança fixo é um jogador muito preso. Porque não corre muito com a bola. Já estou aqui. Isto é suposto ser um resumo da live. Já estou aqui a falar de táticas e de coisas. Ponta de lança fixo em este senão. Fintar menos. Ou corre menos risco. Chega ainda mais longe. Não tem movimento pelos espaços. Mas é uma coisa que eu posso colocar. Não sei. É. Isto é uma coisa que ainda vamos estudar aqui em termos táticos. Maltinha. Ainda temos muita coisa para estudar. Foi basicamente isto que se passou na live. Maltinha. Durante a live. Para quem não sabe. O Famalicão perdeu 7-0 com vitória. Não foi? E o Braga ganhou. Foi 2 a 0. Não foi? 3 a 0. Não sei. Eu acabei a live mesmo antes do jogo do Porto. E pá. Não há muito mais a falar malta do que é que se passou na live. Espero que tenham gostado deste puto porrizinho aqui da live stream. Não houve assim também nenhum clipe. Assim da notória. Pá. Foi uma live hoje mais curta. Foi mais curtinha. Por isso é que não houve assim tantos jogos. Mas correu bem malta. À exceção aqui deste jogo com o Sporting. Mas vamos passar à frente. E vamos começar a turbinar aqui. Há um destaque aqui. Em 6 jogos que vamos ter. 4 são com o Sporting. 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 Lixões. Sporting. Passos. Sporting. Vamos jogar 4 vezes com o Sporting num espaço de quase um mês. 4 vezes malta. É um exagero. Eu vou ficar farto de Sporting. E o Sporting vai ficar farto de mim. O importante é passarmos aqui e ganharmos tudo. Agora é ganhar os jogos todos. Depois temos o Tottenham. Já falta pouco aqui para o Tottenham. Maltinha. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado deste mini resumo. Vemo-nos na próxima live. Em princípio o FM será só segunda-feira. Poderá haver amanhã, domingo. Ou hoje, domingo. Ainda não sei quando é que eu vou libertar este vídeo. Mas poderá haver na live seguinte. Se não, segunda-feira, malta. Estamos de volta para atacar o que falta da temporada. Grande abraço, malta. Partem-se bem. E fui.